Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem me conhece, eu sou a Malu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula de hoje. E a gente vai fazer o mundo macaquinha de jardineira ou pó de jardineira. E vamos que vamos para as medidas. Bom, gente, a gente vai utilizar a nossa pecinha pronta, tá? Você pode utilizar o que você tiver na sua casa. Olha, dobrei, peguei um papel, lembrando que eu trabalho ensinando através de uma peça pronta, tá, gente? Olha, dobrei ela certinho, ok? Olha, gente, sua peça está boa? De todo jeito, você pode saltar três centímetros, porque ele tem que transir, tá? Então, aqui três centímetros, que a gente vai acompanhar certinho. Aqui, gente, você vai vir até aqui em cima, ó, até passar a sua palinha, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês a altura. A altura vai ser de 22 centímetros e minha largura de 21, ok? Olha, então, vai ficar assim a minha parte da frente, ok? Bom, gente, vai ficar assim, ok? Olha, essa parte vai servir pra frente e pras costas. Vou deixar ela reservadinha, vamos pegar um pedaço de papel, vamos pegar a medida que você tiver na sua casa, do seu bebê, tá? Olha, gente, aqui dobrei ao meio, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Aqui, vou dobrar essa também ao meio, como vai elástico pra trás, a gente vai aproveitar somente largura, gente, ok? Olha, gente, a minha... Eu vou somente saltar a costura, tá? Um centímetro pra costura e marcar. Olha, então, por que que vai servir minha camisetinha somente? Pra gente tirar a largura da criança. Olha, fiz isso, que agora a gente corta, ok? Olha, gente, cortei, vai ficar esse quadrado aqui, que vai ser a nossa frente, que a gente vai dobrar ele, pra gente fazer a nossa cavinha. Vou medir seis pra cavinha, fazer uma bolinha. Seis, olha, pego seis, pra quem não sabe, gente, olha, é só você ir seguindo passo a passo que dá pra você fazer tranquilo. Seis, e aqui, eu vou medir mais um pouquinho. Eu vou medir oito centímetros, ok? Medi oito e marquei. O que que a gente vai fazer? Aqui, gente, é você que determina. Se você quiser sete, você pode marcar sete, tá? E a gente vai ligar pontinho com pontinho, com bolinha, perdão, gente. Olha. Olha como fica. Liguei bolinha com bolinha. Vou cortar. E aqui vai ficar a minha parte da frente, ok? Olha, gente, então, minha altura vai ser de 14, pra quem quer saber de 20. E a minha largura de 26, ok? Então, tá aqui a minha parte da frente. Olha, gente, pra vocês entenderem bem melhor agora a parte de trás, olha, peguei esse pedaço de papel que tá aqui. Você vai medir aqui, olha, tá dando oito. Vou pegar aqui oito, um papelzinho com oito. E aqui, gente, você vai medir, olha, passando, bem, passando um pouquinho a mais. Aqui, vocês podem medir, passando 15 centímetros a mais, 15, pra você, porque aqui vai o elástico, ok? A minha vai ter, vou soltar aqui, que é tão pequeno, gente. 41 centímetros. 41 centímetros. Olha, então, aqui você tem que cortar a mais, porque vai nosso elástico. Olha, gente. Então, tá aqui a parte da frente e a parte de trás. As diferenças, peguei essa parte aqui de oito, midi oito, e aqui, eu medi certinho, e eu aumentei mais 15 centímetros, ok? Espero que todo mundo esteja entendido. Bom, gente, pra minha alça, eu cortei 22, vou medir 22, perdão, não cortei ainda, a gente vai cortar. Olha, 22 por 4. Marquei aqui, e aqui a gente risca, ok? Tô tentando pegar uns papéis muito pequenos, gente, pra ver se fica melhor pra vocês entenderem, ok? Então, aqui tá a minha alça, 22 por 4, ok? Com a alça pronta, a parte de cima pronta, e a parte de baixo pronta, agora a gente vai pro corte. Vamos lá? Bom, gente, olha, agora a gente vai pro corte, a gente vai começar pela parte de trás, tá? Do nosso shortinho, pra gente fazer alterações. Olha. Tem gente que faz pela parte da frente, eu gosto de fazer pela parte de trás, gente. Aqui, gente, você vai acrescentar mais dois centímetros. Acrescentei aqui, vocês marcam com o seu giz, ok? Olha, gente, marquei, e aqui vocês seguem, já riscando certinho, ok? Olha, olha aqui onde eu aumentei, gente. E aqui, cortei. Olha como fica a minha parte de trás, ok? Pra minha parte da frente, gente, olha, a gente vai seguir certinho. E aqui está a minha parte da frente, ok? Olha, gente, pro meu peitoral, eu cortei duas vezes, olha. Aqui, vou cortando esse pedacinho, gente, que eu quero fazer esse tom, e eu tenho somente esse pedacinho de ter esse tom sobre tom. Olha, aqui vocês vão seguir certinho também. Aí, vocês olhem o tecido bonitinho, o retalhinho que você tiver, tá? Olha. E aqui, a gente vai cortar duas vezes, ok? Nessa parte aqui. Olha, gente, então, tá aqui cortadinho duas vezes, ok? Olha, gente, pra sua palinha, você vai dobrar e cortar ela assim. Só que eu vou ter que fazer uma emenda com outro pedaço de tecido pra dar certinho, olha. Então, vocês vão cortar ela assim, dobrada. A minha, eu vou ter que cortar duas vezes, ok? Mas, a de vocês, se você tiver com o tecido inteiro, vocês podem cortar com ela inteiro, pra não precisar de fazer a emenda que eu vou fazer. Ok? Se você quiser ver a emenda que eu vou fazer, acompanha o vídeo, gente. Olha. Olha, gente, aqui depois eu vou ter que emendar aqui, pra gente fazer a nossa palinha, ok? Acompanha o vídeo pra vocês entenderem melhor. Olha, gente, pra minha alça, eu vou dobrar assim, ok? E a gente vai cortar. Cortamos duas vezes, né, gente? Olha. Olha, então, vai se cortar ela dobradinha assim, tá, gente? E aqui, a gente tira a outra também. Então, gente, pra quem entendeu, aqui, quatro. Se você for cortar ela aberta, oito, ok? Bom, gente, pro nosso babado, eu vou cortar... Quarenta e seis por sete, tá, gente? Olha, aqui... A gente vai cortar nossos dois babados que já tá dobrado. Ok? Os dois babadinhos cortadinhos, a gente vai só arredondar nossas pontinhas. Olha, eu dobrei. E aqui, a gente tira esse canto, gente. Nada mais é do que tira esses cantos. Ok? Olha como fica. Ok? Nossos babados. Bom, gente, então, tá aqui a parte da frente. Olha nossas alças, nossos babadinhos. E a parte de trás. E aí, vamos que vamos pra costura?